Gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe um arroz temperado, gente, feito na panela de pressão. Dá só uma olhada, gente. O arroz fica soltinho, fica maravilhoso. Feito com três minutinhos, gente, com frango e bacon. Olha só, gente, uma maravilha! Um almoço rápido e prático. E eu vou te passar o passo a passo. E você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clique no sininho pra ficar por dentro das novidades, gente. E vamos lá fazer essa delícia, arroz temperado na panela de pressão. Vamos lá! Vamos começar a fazer esse arroz temperado delicioso aqui na panela de pressão, gente. É bem rapidinho esse arroz. Eu vou usar aqui duas cenouras raladas, que 100 gramas de bacon picadinho, uma cebola grande picadinha e meio pimentão picado. Eu vou começar na panela aqui, gente, colocando um pouquinho de óleo. Eu vou fritar esse bacon aqui primeiro. Dá uma mexidinha aqui. E vamos deixar esse bacon aqui até ele ficar bem douradinho. Fritinho, gente, agora eu vou colocar aqui, ó, tempero caseiro, alho e sal. Aqui tem três dentes de alho. Vou dar uma mexidinha aqui. E vou colocar também, gente, peito de frango aqui, ó. Tem 250 gramas de peito de frango cozido, temperado e desfiado. Vou colocar aqui. E aí, olha só. O cheiro é maravilhoso. Gente, esse arroz é muito fácil. Você pega tudo que estiver na geladeira e coloca aqui. Aqui, ó. Vou colocar açafrão, meia colherzinha e pálpica doce. Pra dar sabor e cor. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar, gente, a cenoura aqui, ó. Duas cenouras grandes enroladas. Essa cenoura. Tá bem gostoso esse arroz temperado. Vou colocar a cebola picadinha. Vou colocar o pimentão picadinho. Vou dar uma mexidinha aqui. Já mexi aqui. Agora eu vou colocar as duas xícaras de arroz. Aqui, ó. Eu tô usando essa xícara aqui, que equivale a 240 ml. Vou colocar duas xícaras de arroz cru. Vou colocar também, gente, aqui, coentro, ó. Pra dar aquele gostinho especial. Quem não gosta de coentro, pode colocar a salsa, gente. Fica muito bom também. Dá uma mexidinha aqui. E vou colocar um sazon. Pra dar ainda mais sabor. Vou mexer. Misturei. Agora eu vou colocar a água. E a água, gente, você vai colocar até cobrir todo o arroz. Vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Coloca, gente. Passando dois dedinhos. Cobriu o arroz. Passou dois dedos. Dá uma mexidinha pra conferir. Esse é o ponto. Passou dois dedinhos de água. Você confere o tempero, né? Pra ver se tá bom. O tempero tá ótimo. Agora a gente vai tampar a panela de pressão, gente. E quando começar a chiar aqui, você conta três minutinhos e desliga a panela. E tá pronto o seu arroz. Bom, gente. Contei os três minutos. Deixei sair naturalmente a pressão. E agora nós vamos ver o resultado dessa delícia. Vamos ver, gente. Olha só. Dá só uma olhada nesse arroz, gente. Olha só que delícia. Olha. Olha essa maravilha, gente. Um arroz temperado, gente. Na panela de pressão. Muito rápido, gente. Um almoço pronto. Rapidinho. Olha só. E eu vou colocar aqui nesse prato aqui, ó. Pra gente tá visualizando melhor essa gostosura. Olha só, gente. Pensa no arroz temperado. Um almoço rápido. Gostoso. Olha isso. Olha só que trembão. Olha só, gente. Eu vou colocar aqui a cebolinha, gente. Pra dar aquela temperada deliciosa. Olha só, gente. Que coisa boa. Gente, um arroz temperado com três minutinhos na panela de pressão. É muito bom, né? E se você gostou, dê a sua curtida. Ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima receita. Tchau, tchau.